Oi, gente! Tieta Ati hoje trouxe uma fábula e o nome dessa fábula se chama A Formiga e a Pomba. Aqui na capinha a gente já vê que tem uma bombinha no galho da árvore e tem uma formiguinha sorridente em cima de uma folhinha no rio. Vamos conhecer essas duas? Era uma vez uma pomba e a pomba estava lá no galhinho de sua árvore bem pertinho do rio. De repente a pombinha ouviu que uma formiga estava se afogando desesperada, tentando sair da água mas não conseguia. Olha só a formiga. A pombinha rapidamente decidiu ajudar aquela formiga. Ela arrancou uma folhinha da árvore e deixou-a cair dentro do rio. A formiguinha subiu na folha Ela subiu na folha e conseguiu flutuar até a beira do rio. E a formiga ficou muito agradecida à pombinha por ter salvado a sua vida e prometeu que um dia iria retribuir tudo isso que ela fez. Alguns dias se passaram A pombinha foi para outro galho de outra árvore e quando estava lá apareceu um caçador Exatamente E esse caçador estava armado e se preparou para atirar na pombinha Só que De repente a pombinha escutou o grito do caçador e saiu voando saiu voando bem rápido Só que quem fez isso? A formiguinha A formiguinha viu o caçador chegando próximo da pomba mirando para atirar na pomba E foi então que ela mordeu a perna do caçador E o caçador quando sentiu a dor olha soltou a arma e deu um grito A pombinha escutou e saiu voando Ao salvar a vida da pomba a formiguinha conseguiu o que gente? Retribuir o que a pombinha fez no outro dia quando a formiguinha estava se afogando Por quê? Porque ser amigo é isso É estar ali disponível ajudar na hora que a gente mais precisa Qual a moral da nossa historinha de hoje? Da nossa fala? Um amigo na necessidade é um amigo de verdade O bom na vida é ter amigos e pessoas que a gente pode contar Fim da nossa história Tchau, tchau 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 Tchau